Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. A aula de hoje é empuxo. O que é um empuxo? Resumindo, é uma força, ok? Como ela é uma força, em geral, as questões de empuxo vão estar associadas à segunda lei de Newton, ok? Aquelas questões do tipo, eu tenho essa situação aqui, onde eu tenho um objeto, ele está pendurado, certo? E eu posso perguntar a vocês, ó, nesse problema, quais são as forças envolvidas nessa situação, certo? Então, ó, eu vou ter uma mola, ela está esticada, ok? E eu tenho um objeto. Sendo assim, as forças nesse problema, que eu tenho uma mola, ela não está se movimentando, mas ela já está esticada, esse objeto está parado, essencialmente não tem aceleração. Então, quando eu analisar as forças aqui, ó, eu posso dizer que tem peso, sempre vai ter o peso aqui, ó, tem peso, e para cima eu vou ter uma força elástica, certo? E nesse caso, o peso e a força elástica, eles vão ter o mesmo valor, certo? Tem que ter o mesmo valor, por quê? Porque se meu objeto está parado, as forças, elas estão se anulando, para manter a mesma velocidade, que no caso é zero. Porque se tiver uma força resultante, se eu corto a mola, o objeto tem aceleração. Então, se a gente parar, relembrar lá da nossa segunda lei de Newton, quando a gente falar de empuxo, vai voltar tudo aquilo que aprendemos no segundo bimestre, na parte de dinâmica, ok? Empuxo, por se tratar de uma força, a aplicação dela está vinculada à dinâmica. Então, a gente vai fazer as mesmas questões, só que agora com empuxo, tá? Isso aqui é só relembrando a dinâmica, o que aprendemos. Agora, a ideia é a seguinte, é... como é que a gente resolve esse tipo de problema? Em geral, a gente fala, ó, força resultante é igual a massa vezes aceleração, só que a minha força resultante é a soma das forças, né? Então, no lugar da força resultante, eu vou colocar aqui pra baixo, pra fazer algo contínuo, eu vou ter assim, ó, força resultante é igual a massa vezes aceleração, aqui a força resultante é a soma das forças. Só que, como forças são vetores, eu tenho que definir um referencial. Eu vou dizer que pra cima é positivo, ok? Então, a força elástica vai ser positiva, vai ficar força elástica, mais a força peso por estar pra baixo, ela é negativa, então vai ficar menos o peso, ok? Isso é igual a massa vezes a aceleração. Só que tem um detalhe, o objeto tá parado, ele tá parado, então não tem aceleração, certo? Isso aqui vai pra zero. Então, tudo isso aqui dá zero, esse cara tá negativo, quando jogar pro outro lado vai ficar positivo, e aí eu chego a força elástica é igual ao peso. Beleza. Bem, uma coisa que parece com a força elástica, ok? Que no caso aqui, a força elástica, ela tá assumindo o mesmo valor que o peso pra manter esse objeto parado. Lembrando que quanto mais esticada é a mola, maior é a força elástica. Isso quer dizer que se eu colocasse mais peso nessa molinha, ela ia esticar mais ainda, até conseguir ter o mesmo valor que o peso, tá? Então, a força elástica aqui, se eu aumento o peso, a força elástica vai aumentar, aumentando o seu comprimento na mola, correto? E quando a gente, por exemplo, vai pra dentro da água, quem já foi numa piscina, numa praia, percebe que tudo dentro da água parece mais leve, certo? Eu pego uma pessoa dentro da água, não parece tão pesada. Por quê? Por que que isso acontece? É aí que aparece o nosso empuxo. O empuxo vai ser o acréscimo de mais uma força aqui, que vai aparecer devido ao fato do objeto estar dentro da água. Então, quando eu pego, tá aqui ó, a minha mola, ela tem este comprimento, mas se esse objeto tivesse dentro da água, a força que essa mola ia precisar fazer pra manter o objeto suspenso, ia diminuir. Da mesma maneira que a força que eu preciso fazer pra levantar alguém dentro da água, é menor. Como é que eu vejo isso? Aqui ó, eu tenho esse tubinho, certo? Ele tem uma milimetragem aqui, que tá associado à quantidade ml, ok? Tem uma marcação aqui em ml, e ele tá com água até 8 ml. Isso é importante. Então, eu vou pegar o meu tubinho e eu vou colocar dentro, vou colocar meu objeto dentro do tubinho, dentro da água. E o que vai acontecer é o seguinte, agora o meu objeto está dentro da água. Ele tem liberdade pra se mexer aqui dentro da água, como vocês podem ver ó, ele pode ir pro fundo, pra baixo, ok? Mas ele fica parado em uma determinada altura. O que que tá acontecendo aqui agora? Por que que o objeto não cai? É óbvio, porque ele tá na mola. Mas um detalhe importante, a mola tá esticada, mas ela não tá mais tão esticada quanto antes, que é aquilo que eu falei. A mola não precisa mais fazer a mesma força pra manter esse objeto suspenso. Por que que isso acontece? Porque quando esse objeto aqui ó, vamos lá. Quando esse objeto está dentro da água, quando o objeto está dentro da água, não tem mais somente a força peso e a força elástica. Apareceu mais uma força que é o empuxo, ok? O empuxo, ele é uma força pra cima. Da mesma maneira que o peso é sempre pra baixo, o empuxo é sempre pra cima, ok? Então vai aparecer aqui ó, uma força pra cima. O que acontece é que como o empuxo é uma força pra cima, que a gente vai identificar pela letra E, como o empuxo é uma força pra cima, pra parar o peso, ele vai ajudar a força elástica. Isso quer dizer que vai aliviar um pouco pra mola, certo? O aparecimento, por exemplo, se o peso vale 10, 10 newton, sem o empuxo, a força elástica precisa fazer uma força de 10 pra cima. Peso é 10 pra baixo, força elástica 10 pra cima. Só que com a aparição do empuxo, como o empuxo tá pra cima, o que que vai acontecer? Digamos que o empuxo vale 3. Aí isso vai aliviar pra força elástica, porque ela vai precisar fazer somente 7. Por que somente 7? Porque os dois juntos agora, que é o que tá acontecendo aqui, existe o empuxo e existe a força elástica, os dois juntos tá anulando o peso que vale 10, ok? Então esse é um ponto importante. Quando eu tenho um objeto dentro da água aparece essa força de empuxo, tá bom? Agora vamos entender a fórmula. Por que? A fórmula tem um detalhe muito importante, que é o seguinte. O resumo da fórmula é, empuxo é igual a densidade vezes a velocidade, ó, vezes o volume vezes a gravidade. Densidade da água, ok? Da água não, do líquido. Então a gente vai colocar aqui, ó, LI. LIQ. É densidade do líquido. Porque agora a gente aprendeu o conceito de densidade, mas não pode confundir e pegar a densidade do objeto. Às vezes a questão te dá a densidade do objeto, ó, esse objeto tem não sei quantas gramas por centímetro cúbico. Aí coloca ele dentro da água, só que não é pra você usar a do objeto. Na fórmula é a densidade da água e não do objeto. Então esse é um ponto importante. Aqui é a densidade do líquido. Agora, o maior detalhe, essa aqui é a gravidade, o maior detalhe tá no volume. Por quê? Imagina que eu tenha um pequeno cubo, ok? Esse cubo, ele tem tantos centímetros, eu vou colocar aqui, ó, um centímetro, um centímetro e um centímetro. Ou seja, esse cubo tem o volume de um centímetro cúbico, ok? Beleza. Quando eu pego esse cubo e coloco na água, pode acontecer algumas situações. A primeira delas é a seguinte. Eu posso colocar ele na água e ele boiar. Eu posso colocar ele na água, eu coloco ele dentro da água e ele não afunda e nem boia, ok? Ele fica parado, como se fosse um peixe. E por fim, eu posso colocar ele na água e ele afundar. Só parar quando entrar em contato com o chão. Em cada uma dessas situações, a gente tem empuxo, empuxo, ok? Porque tem um líquido, tem um objeto, ele tá dentro de um líquido, então essencialmente, não somente dentro de um líquido, ele tá aqui, ó, parte dele tá imerso de um líquido, totalmente, certo? E isso vai aparecer o empuxo. Agora vamos analisar na perspectiva de Newton. Se esse objeto aqui tá parado, que nem esse aqui tá parado, ó, certo? Ele tá parado. Esse objeto, ele tem força peso e somente é possível parar um objeto que tem a força peso se eu tiver uma força que o detenha, certo? Pode ser anormal que detenha a força peso, pode ser no caso uma mola, só que nesse caso aqui não tem a mola. Então, o que que tá acontecendo nesse problema? O que tá acontecendo é que o empuxo, ele é exatamente igual a força peso, tá? Exatamente igual não. O empuxo aqui, ele consegue chegar ao valor da força peso. É igual, vamos falar que é igual. Aqui também o objeto tá parado, então vou ter peso e vou ter empuxo. Nesse aqui, o empuxo é igual a força peso, então vamos colocar aqui, aqui o empuxo é igual a força peso, aqui o empuxo é igual a força peso, tá bom? Agora, nesse aqui, note que quando eu coloquei o objeto, ele ficou sempre caindo. Ele vai caindo devagarzinho, mas ele vai caindo, até ele encostar no chão. Quando ele encosta no chão, além do peso, nós temos a normal e além da normal, como tá dentro de um líquido, ainda tem um empuxo, tem todo mundo. Agora tem normal, porque tá encostado no chão, peso e empuxo. Então, nesse aqui, o empuxo, ele é menor que a força peso, tanto que o peso foi arrastando o objeto até aparecer a normal pra ajudar o empuxo e assim parar o objeto. Agora, o maior detalhe aqui tá nesses dois. Empuxo igual a força peso, empuxo igual a força peso, mas esse cara, esse empuxo aqui, e esse empuxo aqui tem um detalhe que tá associado a esse cara. Pra você calcular o empuxo, existe um ponto muito importante, que é o volume. Volume do quê? É o volume do meu objeto. Quando eu falo pra gente, quando eu vou calcular o empuxo, eu não uso essencialmente o volume do objeto. O volume que tá aqui, ó, na nossa fórmula, não é exatamente o volume do objeto. Preste muita atenção nisso. O volume é a parte do objeto que está dentro d'água, ok? Também conhecido como volume do líquido deslocado, ok? Então, olha só, se eu tenho esse cubinho, esse cubo aqui, ele tem um centímetro cúbico, certo? Nesse exemplo aqui, o meu empuxo, ele tá, ele aparece por causa dessa parte do cubo. Não é todo o cubo que tá dentro d'água, é só metade do cubo. Então, quando eu vou calcular esse empuxo aqui, eu vou dar, empuxo é igual à densidade do líquido. Na hora de eu calcular, na hora de eu colocar o volume, não é um centímetro cúbico. Por quê? O volume que vai pra minha fórmula é a parte do meu objeto que tá debaixo d'água. Como só metade dele tá debaixo d'água, então, se ele tem um centímetro de total e metade dele tá debaixo d'água, então é 0,5, ok? Isso é um ponto importante. Agora, nesse caso aqui, às vezes a gravidade. Nesse caso aqui, ó, nesse segundo caso, já é diferente, porque todo o meu objeto já está dentro d'água. Então, eu vou ter que o empuxo é igual à densidade do líquido, pode ser água, pode ser óleo, água é 1, óleo é 0,87, a densidade do líquido vezes, agora todo o meu objeto tá dentro d'água, então, vezes 1, que no caso ali tá centímetro cúbico, tá bom? É um ponto importante, aqui eu tô colocando centímetro, vamos colocar metro, que aí já fica no sistema internacional, tá? Metro. É um grande cubo, tá? Então, aqui é 1 metro cúbico. E aqui vai ser meio metro cúbico, aqui vai ser 1 metro cúbico, que aí já tá no sistema internacional, vezes a gravidade. Note que esse empuxo aqui, tá? Esse empuxo é diferente desses, tem valores diferentes. Agora, existem situações em que o empuxo é maior que a força peso. Quando acontece isso? Quando eu pego uma bola de isopor, coloco ela dentro d'água e eu afundo ela, o empuxo, o empuxo aqui, que seria aqui ó, imagine que isso aqui agora é um cubo de isopor, por isso que só metade dele tá submersa e ele tá boiando. Se eu pegar e puxar esse cubo de isopor pra dentro, o que que vai acontecer? O empuxo vai ficar maior. Note que o empuxo já tem o mesmo valor que o peso, ó, o empuxo já é igual ao peso usando só metade do volume do cubo. Se eu forçar ele, afundando ainda mais, afundando ele completamente, o empuxo vai subir o seu valor. Mas o peso não muda. Aí, quando isso acontece, aí o empuxo fica maior que a força peso. E quando isso acontece, aí eu solto, ok? Deixando só o empuxo e a força peso atuarem, aí o empuxo faz o meu objeto subir. Tá bom? Então, pontos importantes, densidade do líquido, volume do objeto, mas é a parte do volume que está dentro do líquido, certo? E aqui a gravidade. Essencialmente, quando a gente calcular um empuxo, isso vai sempre estar atrelado à nossa segunda lei de Newton. Então, a maioria das questões que vocês vão trabalhar, vão ver, é objetos. Geralmente, eu vou ter, sei lá, um objeto, parte dele submerso, e aí eu pergunto quanto vale o empuxo diretamente. Aí você já foi, empuxo é igual a densidade, volume, gravidade, densidade do líquido, volume dentro do líquido, que aqui vai ser metade da esfera, gravidade. Mas pode acontecer de eu perguntar quanto vale o peso desse objeto. Aí eu vou ter que usar, eu vou analisar aqui, que o peso, nesse caso, não está parado. Aqui eu tenho peso e tenho empuxo. Então, quando eu pergunto qual é o peso, se eu calcular um empuxo, eu sei o peso. Porque ele, já que está parado, só tem peso e empuxo, o valor do empuxo aqui vai ser igual ao peso. Então, eu posso perguntar qual é o peso e te dar informações de densidade, volume e gravidade, e perguntar o peso. Isso é possível, tá bom? E aí eu posso também ir complicando. Posso colocar molinha, que é esse caso aqui. Um ponto que eu quero apontar aqui para vocês é que, no laboratório, experimentalmente, eu chamei a atenção para vocês que o líquido estava em 8, e quando eu mergulhei o meu objeto, ele foi para 10. Isso significa o quê? que esse meu objeto que está dentro do líquido, antes eu estava com a quantidade aqui, 8. Quando eu coloquei meu objeto aqui dentro, o líquido foi para 10. Isso quer dizer que esse objeto, ele tem um volume de 2, que seria 10 menos 8, 2 ml, ok? Que é uma unidade também de volume. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. A gente se vê na próxima aula. Valeu! E aí E aí